Um levantamento da Fiocruz mostra que o Brasil atingiu a fase de extinção da terceira onda da Covid que teve predomínio da variante Ômicron. Os pesquisadores levaram em consideração a redução gradual do número de casos graves de internações e mortes. Pela primeira vez, desde maio de 2020, nenhum estado superou a marca de 0,3 morte por grupo de 100 mil habitantes. E as taxas de ocupação de leitos de UTI para Covid ficaram em 60% ou abaixo em todo o país. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa é a edição do Hora News, está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que é notícia hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade, 24 horas por dia.